Rapaziada, assim, lançou, cara Lançou a braba, tá ligado? Tipo, eu queria muito soltar aqui, mas não dá, mano Então, o que a gente vai fazer, mano? A gente vai ver a parte do Matoê Que, inclusive, é muito boa A do Rich também é muito bala Que ele faz várias referências Mas não dá pra soltar, né, mano? Porque tá ligado? Mas vamos ver que se dá, mano Só do Matoê aqui, só pra ver, mano Olha aí, vamos lá Tá muito massa, né, esse som, velho Muito pica, dude De mafia Vai afrontar muito bala, velho Caralho, esse velho ali, viado É o traíra, mano Aquele velho ali, velho É o Matoê Já parou, presta atenção Que o Matoê é mó Matador De mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Mano, tá muito da hora, velho Tá muito da hora, mano Eu espero muito que vocês curtam esse clipe Vamos lá, mano Ver conexões de mafia Tá muito legal, mano Tá muito legal Deixa o like Se inscreve aí, mano A parte do Rich Não dá pra ver Porque vai pegar a corporate Não sei nem se esse vídeo vai dar Mas se der Já deixa o like aí, mano Comenta É nóis Tá muito da hora o clipe, mano Eu curti pra caralho O lançamento Exposou um trap aí, mano Pô, eu sei que vai bater um milhão em horas, mano Tenho certeza Curte aí Comenta, se inscreve É nóis Tamo junto, mano A coisa não fica mais séria ainda Porque eu tenho conexões De mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições Especiais Não se compara Não somos iguais Ficção